Nova esperança hoje faz mais vai ser aqui como meu pai sempre dizia fact renova e aqui pelo nome da cidade eu acho que uma moto vai descer do guinche em e para isso só dois certificados o dessa semana e da semana passada só isso eu bato aí na sua casa e a moto desce bora escolhemos uma rua aqui nova esperança e vão começar a fazer palmas oi de casa tudo bem senhor compra vale sorte não o senhor não comprou dessa semana ainda se o senhor tivesse dessa semana da semana passada você ganhava um prêmio agora da semana passada eu sei mas dessa semana o senhor não comprou ainda ah que pena mas quem sabe a gente não volta aqui então tudo bem tá bom obrigado pela atenção viu tchau bom dia você também vou continuar oi de casa oi tudo bem você compra vale sorte compra não então tá bom obrigado viu então continua tudo bem a senhora compra vale sorte compra já comprou dessa semana se a senhora tivesse dessa semana já e da semana passada você ganhava o prêmio agora a que pena entendi mas compra sim dessa semana quem sabe eu não volto no domingo tá bom brigada viu tchau vamos continuar oi de casa Oi, de casa. Ninguém tá querendo receber a gente não, mas vamos continuar. Oi, de casa. Tudo bem? A senhora compra vale sorte? Não. Não? Então tá bom. Obrigada, viu? Vou continuar. Tudo bem? Você mora aqui? E você compra vale sorte? Não compra? Então tá bom. Obrigada, viu? Obrigada, você. Oi, de casa. Tudo bem? Você compra vale sorte? Não. Não? Então tá bom. Obrigada, viu? Vou continuar procurando. Oi, de casa. Tudo bem? Você compra vale sorte? Como? Já comprou dessa semana? Essa semana ainda não. Não? Não. Se a senhora tivesse dessa semana, da semana passada, seria a Flamoto agora. Olha, eu passei pertinho, né? Eu pensei só a fé. Ah, mas que pena. Quem sabe eu não volto? Quem sabe eu não volto? Quem sabe eu não volto. Tá bom? Obrigada, viu? Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Eu tô ganhando. E hoje, noibir, só que eu compro que eu essa semana tinha ganho. Toda semana eu volto. Que pena. Mas quem sabe eu não volto aqui. Se Deus quiser. Tá bom? Obrigadão, viu? Tchau. Oi, de casa. Tudo bem? Tudo bem. O senhor compra vale sorte? Sim, eu comprei no site. E já comprou dessa semana? Ah, quem compre, ela já comprou. E ela tá em casa? Não. Não? Se ela tiver o dessa semana, da semana passada, ela ganha o prêmio agora. Ah, mas ela não tá aqui em casa. Daqui a pouco, então. Não, tinha que ser agora. Não, ela comprou online. Mas vale? Pode ser online. Mas ela não tá, só chega no meio. Então tá bom. Quem sabe a gente não volta aqui, então. Tá bom? Obrigada, viu? Oi, de casa. Acho que não tem ninguém. Vamos continuar. Oi? Tudo bem? A senhora compra vale sorte? Não? Então tá bom. Obrigada, viu? Oi, de casa. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Você compra vale sorte? Minha mãe compra de meu irmão que tem aqui. E ela mora aí? Mora. Mora? E ela já tem o dessa semana, da semana passada? Eu acho que sim. Se ela tiver esses dois agora, ela ganha o prêmio. Peraí, deixa eu ver ela não trabalhando. Deixa eu ver. Tá. Eu vou ligar pra ela, porque o da semana tá aqui, ó. Aham. Pode ligar pra ela, então, por favor. Ó, essa semana tá aqui. Segurar aqui. Ela tem dois nessa semana, e ela tá procurando da semana passada. Vamos esperar aqui. Que dia que foi, semana passada? Dia 6 do 10? Dia 6 do 10. Ela tem uma bolsa cheia ali. Exatamente. E sabe quem que ela acabou de ganhar com esses dois aqui? Aquela moto ali, ó. Ai, mas eu não disse. Ela trouxe. Qual que se chama? Micaela. Micaela, ó, pode guardar esse aqui, que ela concorre no domingo ainda. E vamos descer a moto, então. O que você faz da vida? O que sua mãe faz da vida? A minha mãe é empregada doméstica, ela faz diária. Entendi. E ela mora aqui? Você também mora aqui? Moro com ela. E o meu irmão é cadeirante, ele tá ali dentro. Ele manda muita mensagem pro Renata. É? No Instagram. Eu vou vender o cachorro, eu vou abrir o portão. Tá bom. Tá? Vai lá. E aí, gente, é especial. Aham. Ai, minha mãe ligando. Oi. Oi. Oi, Thiago. Tudo bem? Licença. Licença, Thiago. Tudo bem? Você quer mandar uma mensagem pro meu pai? Quer? Sim. Olha aqui, então, e fala. Eu quero conhecer ele. Quer conhecer o Renato? Pode deixar, então. Vou mostrar pra ele esse vídeo, então. Tá bom? Vamos lá pegar a moto, então. Tá bom? Vamos lá pegar a moto. Será que a gente consegue falar com a sua mãe? Consegue. Aqui, ó. Mãe. Oi. Que cor da moto que você quer? Tem vermelha e cinza. Ah, pega a vermelha. Tá bom. Vermelha? Então tá bom. Quando a senhora chegar em casa hoje, a moto vai tá aqui já. Tá. Tá bom? Ai, que maravilha, meu Deus do céu. Eu tenho um saco de vale sorte aí. Eu vi, mas só com esses dois hoje, a senhora já ganhou a moto. Ah, tá. Tá bom? Obrigada a eu, a senhora também. A mãe da Micaela, então, escolheu a moto vermelha. A gente vai tirar ela do guincho aqui. E o que que tá sentindo? O que você fala pra quem tá em casa? Tô muito feliz, graças a Deus. Muitos anos comprando. E a gente pensa que não vai conseguir, né? Sempre tem uma primeira vez. E falo, confia e compra. É isso, a gente tava rodando bastante aqui em Nova Esperança, mas a gente chegou aqui, encontrou a Micaela. Tinha um da semana, tem um da semana passada e ganhou a moto. Quem sabe a próxima cidade, a próxima moto não é a sua. Vale sorte, só ganha quem compra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.